Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Gente, eu parei tudo o que eu estava fazendo porque eu estou indignado. Lula quer voto secreto, escondidinho no Supremo Tribunal Federal. Ele não quer que a sociedade saiba o que os ministros estão decidindo a seu favor. Ele acha agora que o Supremo Tribunal Federal é mensalão, é petrolão para fazer as coisas erradas, escondidinho? Se o Supremo legaliza as drogas, se o Supremo libera mensalão, destrói a Lava Jato, a sociedade tem sim direito de saber, por duas razões, transparência e prestação de contas. Isso mostra mais uma vez que Lula não tem a menor condição de liderar o Brasil. Dallagnol acusa Lula de esconder alguma coisa, mas na verdade ele esconde aquilo que ele esconde, por exemplo, sobre a sua cassação. É de conhecimento público e notório que na última terça-feira, por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral caçou o registro de candidatura e o mandato do ex-deputado e ex-procurador Deltan Dallagnol. O motivo? A lei da ficha limpa prevê como inelegíveis aqueles demitidos do serviço público ou aqueles que solicitam exoneração na pendência de um processo administrativo que possa levar a esse fim. Ou seja, Dallagnol quer que Lula exponha tudo, ele deveria começar expondo que ele foi cassado pela lei da ficha limpa. Música